Nosso primeiro destaque de hoje é o aguardado lançamento da espaçonave Starship da SpaceX. Vamos ver! Um dos mais aguardados lançamentos espaciais pode estar finalmente às vésperas de acontecer. Alguns indícios apontam que o mega foguete Starship da SpaceX vai realizar um primeiro voo orbital na semana que vem. Um sinal foi observado no último final de semana, com o protótipo Ship 24 sendo levado à plataforma de lançamento da Starbase. Então, foi a vez de testes de abastecimento serem realizados com o protótipo Super Heavy Booster 7 na última segunda-feira. Os dois protótipos formam justamente o conjunto que a SpaceX vem preparando para o voo de teste orbital. Além desses indícios, avisos de navegação foram emitidos pela assessoria de plano de operações da Autoridade Norte-Americana de Aviação, cobrindo uma janela-alvo para o lançamento na tarde do dia 10 de abril, próxima segunda-feira. Vale observar que a SpaceX ainda está esperando uma licença de lançamento a ser emitida pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. A Starship é um veículo totalmente reutilizável de 120 metros de altura que vem sendo desenvolvido para levar pessoas e cargas à Lua e à Marte, além de executar uma série de outras tarefas espaciais. Segundo Elon Musk, CEO da SpaceX, o mega foguete poderia tornar a colonização de Marte economicamente viável no futuro. Em nerdigital.com.br, você encontra uma matéria especial com mais detalhes sobre as expectativas com a Starship, informações dos trabalhos realizados com os protótipos até o momento e muito mais. Não deixe de conferir. O CEO da Tesla parece animado com o início da produção do Cybertruck, a picape elétrica da montadora. Vamos ver a reportagem. O CEO da Tesla, Elon Musk, disse que andou por horas na linha de produção do Cybertruck na fábrica Giga Texas, nos Estados Unidos. O bilionário escreveu no Twitter que o carro vai ser incrível e que tudo parece o futuro. O Tesla Cybertruck é a picape 100% elétrico da montadora e conta com um exoesqueleto de aço inoxidável. O veículo foi anunciado por Musk em 2019, mas teve o início da produção adiado em quase dois anos. Com o tweet, o CEO indica que a fabricação do modelo deve começar muito em breve e que será gigantesca. A picape teve mais de um milhão de reservas e inicialmente deveria custar cerca de 40 mil dólares nos Estados Unidos. O valor final, contudo, pode ficar ainda maior. Antes do anúncio da visita à Giga Texas, a empresa do bilionário publicou no perfil do Twitter um vídeo que mostra um possível teste de impacto do Cybertruck, bem no dia 1º de abril, dia da mentira. No clipe, a picape acelera, mas quando está bem perto de bater, a imagem é cortada para outro ângulo e nunca chega a mostrar a colisão. Não se sabe se o vídeo foi uma pegadinha intencional, mas a Tesla até agora não publicou o material completo nem divulgou nada em outras redes sociais. Apesar da aparente brincadeira, o clipe realmente parece ser um teste de impacto do veículo elétrico. O vídeo publicado mostra o Cybertruck conectado a sensores e fios que medem o nível de danos e a velocidade que torna uma batida inevitável. Além disso, o teste usa bonecos que normalmente são utilizados nesse tipo de simulação.